Olá, tudo bem? Eu estou muito feliz e feliz porque nós estamos em mais um encontro aqui juntos e eu quero mandar um abraço para você, meu amigo, minha amiga, que tem assistido, que tem comentado, que tem compartilhado. Olha, comente, coloque aí se você achou legal, se você não achou. Eu comentei muito sobre paralelos na semana passada. Comente aqui, você encontrou mais algum paralelo no livro do Daniel? Escreve aqui embaixo, compartilha. Compartilhe as suas opiniões escrevendo aqui. Deixe o seu like. Você gostou do vídeo? Dê o seu like. Você não gostou? Põe lá no deslike, não tem problema. O que eu quero é a sua interação. O que eu quero é fazer parte com você nesse mergulho do conhecimento que nós estamos tendo aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações para você receber os conteúdos e também compartilhe em suas redes sociais. Abençoe as pessoas. Sabe aquelas pessoas azedas? Manda para elas. Compartilhe. Fala, olha, isso vai animar seu dia, isso vai mudar seu dia. Tá bem? Eu conto com você para isso. E também, eu não sei se é isso a pedir muito para você, mas eu queria saber a cidade de onde você acompanha a gente. Eu tenho notado que existem pessoas até de outros países que assistem, comentam, compartilham, curtem. Então, peço a você me diga qual sua cidade, qual seu país. Eu quero saber, eu quero orar pela sua cidade, eu quero orar pela sua igreja. Escreva aqui nos comentários, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Tá bem? Vamos orar? Bom Deus, ajuda no Senhor a entendermos esse conteúdo para que possamos, então, Senhor, praticá-lo. Perdoe os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos, então, no oitavo episódio da lição da Escola Sabatina, sétimo capítulo do livro de Daniel. Ok? Então, dentro do sétimo capítulo, ele já começa dizendo o seguinte, no primeiro ano de Belsazar. Você percebe que essa citação, ela ocorreu, ou esse capítulo, os seus acontecimentos ocorrem antes do capítulo 5 e capítulo 6. Já que o Ducan vai dizer que isso acontece no ano 553 a.C., quando Ciro tem a sua vitória sobre os persas, cujo rei se chama Astiagis. Ele vence Astiagis, tomando, então, a proeminência no reino medo-persa. Ok? É nesse momento que a média persa se torna tão forte, ali próximo ao ano 553. Aqui vai dizer que Daniel teve um sonho, e o paralelo do capítulo 7 vai ser com o capítulo 2. Esse sonho perturba Daniel e suas visões, e ele vai nos narrar o que ele sonhou. A partir do verso 4 vai dizer que ele sonha com o leão, com asas como a águia. E vai dizer que esse leão teve suas asas arrancadas, e ele é colocado de pé, na posição de um homem. Sabe o que nós vamos perceber, enquanto recapitulamos aqui a lição? É que existem muitas qualidades e paralelos entre os animais, que nós temos aqui, e o capítulo 2. No capítulo 2, o sonho é para um rei pagão. Então, a imagem da qual Deus usa para mostrar sua soberania, o seu domínio sobre a história, é um ídolo, um tótem, é uma estátua, uma imagem de escultura. Então, ele fala de uma maneira que esse rei entenda o que significa. Porque o rei estava acostumado com a adoração a ídolos. No capítulo 7, Deus vai usar uma linguagem diferente, pois ele está falando com Daniel. E na cultura hebraica, animais já tem uma conotação de reinos, principalmente os selvagens. E isso nós encontramos, essa base, nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 28, 29 e 30. Quando, dentro das maldições da aliança, Deus diz que enviaria os animais selvagens. Só que ele também vai descrever que esses animais selvagens têm características humanas, mostrando que não são simples animais, mas são um símbolo de ferocidade dos reinos que viriam contra os hebreus se eles obedecessem à aliança de Deus. Todos esses animais têm suas características, mas o primeiro, que é o leão alado, ele tem uma interessante, que faz ligação com o capítulo 2, que faz ligação com o capítulo 4. Porque no capítulo 2, nós sabemos que, pela forma que é apresentado, tem a ver com Babilônia. Esse leão representa a Babilônia. E, no capítulo 4, lá na imagem da árvore, no sonho da árvore, diz que essa árvore seria cortada e que o seu toco receberia um coração como o de homem. Então, ali não se refere simplesmente a uma árvore. Se refere, sim, a este rei que teria o seu coração mudado. E, depois do coração mudado, ele vai dizer que ele é posto em pé como um homem. E, na Bíblia, as características humanas, principalmente no livro de Daniel, tem mais a ver com a questão religiosa do que política. Tá bem? Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente, quando a gente for falar do chifre pequeno. Ok? A segunda visão que ele tem é de um urso. Um urso que surge das águas que são movidas pelos quatro ventos. Esses quatro ventos podem significar os quatro pontos cardeais. E essa água, esse mar, na Bíblia, tem a ver com os povos. Então, são reinos que emergem dos povos. É feita a sua transição. Eles surgem um em sequência do outro, assim como os metais da estátua são apresentados, um com um valor diferente do outro. A questão de sucessão, de passagem. Esse urso que se ergue com um lado mais alto, com um ombro mais alto que o outro, ele tem alguma conotação interessante com respeito à agressividade. No livro de Jeremias, capítulo 34, verso 21, vai descrever que a ovelha rebelde, quando está em meio do rebanho, ela empurra com o seu ombro a outra ovelha para que caia no abismo. A ideia aqui, então, não é simplesmente dela subir apoiada em um dos lados, mas de dizer que ele se levantaria, se ergueria com muita violência. E violência com aqueles que estão ao redor. Vai citar que ele tem três costelas na boca. E muitos teólogos vão trazer que essas três costelas são Lídia, a Babilônia e o Egito. Mas elas também podem ser. Mas não podem ser só estes. Porque é dado uma ordem a esse urso, dizendo que ele coma muita carne ainda. dizendo que ele, sim, tem um símbolo de ferocidade ao subir com esses ossos na boca, mas que ele iria conquistar muito mais do que já conquistou. Então, esses três reinos podem ser um símbolo dos reinos que viriam, mas não quer dizer que são estes e que o significado é este, a interpretação é esta. Mas pode significar isso também, ok? Não é uma lei dos Medo e Persas, mas segundo Jacques Ducan, pode significar, não quer dizer que é. Pode significar apenas que ele seria, então, ferozmente um conquistador de reinos. O terceiro animal é um animal interessante, é um leopardo com quatro cabeças e quatro asas. O número quatro, no livro de Daniel e na Bíblia, tem a ideia de totalidade, ok? De controle pleno. E as asas de velocidade seriam um reino poderoso que conquistaria rápido os outros reinos. Mas ele tem algo diferente de todos os outros. Porque vai dizer, ao final do capítulo, do verso 6, que a ele foi dado o domínio. Ele não conquistou o domínio como Babilônia queria, ele não exerce domínio como o reino Medo-Persa tentou exercer, mas ele recebe o domínio e ele só pode ter recebido esse domínio daquele que do capítulo 6 para trás é dito que tem o domínio e é Deus. Deus dá o domínio. E nós estamos falando do reino grego, com toda a sua filosofia, com toda a sua linguagem. Não estamos falando apenas de um reino, um reino poder, governo. Nós estamos falando de uma cultura, de uma ideologia. E nós percebemos que Deus permite que ele tenha domínio e conquiste o mundo, não só com sua força, mas com sua cultura, pois a cultura grega era apaixonante e apaixonou o mundo inteiro, ao ponto, sim, do império que sucedeu, o império romano, adotar a cultura helênica como sua própria. E eu faço até, me atrevo a fazer um link com o futuro, porque quando Deus permite que essa cultura domine o mundo, essa linguagem domine o mundo, nós encontramos, sim, o Novo Testamento, a partir do ano 55, ano 50, sendo escrito na língua grega, para que todo o mundo tenha acesso à Escritura Sagrada, tenha acesso, então, a esse conteúdo maravilhoso. Nós temos Deus aqui e lá, na verdade, lá no passado, preocupado na disseminação do Evangelho que aconteceria lá no futuro. Não é maravilhoso isso? Um Deus que consegue ver o início e o fim, um Deus que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Depois, a falar de um quarto animal, terrível e espantoso, um animal que ele não consegue classificar de maneira zoológica, não parece com nenhum dos outros anteriores, mas ele tem características próprias. E ele vai trazer algumas características, mas o mais importante que eu quero trazer para você é o que Daniel se encantou, que foi com a questão desse animal ter dez chifres. E Daniel, então, tem sua atenção chamada para os dez chifres. E ele percebe, vai dizer o verso 8, Estando eu observar os chifres, eis que entre eles subiu um pequeno, diante do qual os três primeiros foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava em solência. Há um consenso entre os teólogos e críticos que esses dez chifres aqui são as dez tribos germânicas, assim dizendo, e se você quer anotar, eu vou falar para você, são os francos, os burgúndios, os alamanos, que são os unos, os vândalos, suevos, visigodos, saxões, ostrogodos, lombardos e érolos. Essas dez tribos germânicas. O número dez também tem uma simbologia no livro de Daniel. Ele pode significar, quando fala de mais de dez ou dez vezes mais, uma forma infinita de contagem. Não tem como contar para mais. Mas também não é um símbolo que quer dizer que seja no mínimo ou uma parte mínima. Então, aqui Daniel pode estar nos dizendo, ele pode estar querendo nos dizer o seguinte, que são no mínimo dez reinos. Mas não quer dizer que seriam dez para sempre, porque hoje nós vemos na Europa muitos e muitos e muitos outros reinos que surgiram. Está bem? Eu espero que você tenha entendido isso. Ele continua trazendo características desse chifre pequeno. Sabe, o chifre pequeno aqui tem um paralelo no capítulo 2 com os pés da estátua. Lá no capítulo 2, quando fala do barro, especialmente quando ele vai descrever a destruição dos reinos, ele vai dizer que esse barro era barro de oleiro. Ok? Era barro de oleiro. Barro de oleiro, nos escritos de Jeremias, vão trazer a ideia do ser humano, do homem, pois nos é deixado escrito que o homem é como barro que é feito como um vaso nas mãos de Deus. Então, a ideia da fragilidade da estátua que é o barro, que é a parte humana, que tem uma intenção religiosa, tem o seu paralelo com o chifre pequeno que tem características humanas, que até agora é um dos únicos que carrega isso, fora o leão que foi colocado em pé e mudado seu coração. Então, aqui está falando de um poder que tem uma intenção e a sua intenção é ir contra Deus. Assim como, e eu gosto desses paralelos, vamos colocar assim, na estátua, o material mais frágil é o barro e aqui, o menor, que é o chifre pequeno, representa o ser humano. que quer ser o melhor, que quer ser o maior. Nós encontramos, então, Deus mostrando para Daniel que o problema até não seriam os reinos que vieram, mas o desejo humano de ter um domínio que pertence a Deus. Muito bem, Daniel vai dizer que continuou olhando no verso 9 até que foram postos os tronos e o ancião de dia se assentou e sua veste era como a lã, sua cabeça como a pura lã e o seu trono eram chamas de fogo e as rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo uma nave saía de diante dele milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam sobre ele. assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Sabe o que é interessante? É que no capítulo 2 nós temos a sucessão dos reinos pelos metais da estátua e no final depois de falar dos pés e dos dedos entre barro e ferro já é anunciado que uma pedra é cortada sem auxílio de mãos atinge os dedos da estátua aos pés e ela é destruída. Mas aqui nós temos mais informação dizendo que antes da chegada dessa pedra dessa rocha existe um julgamento. E o que esse Deus está julgando? O que há de escrito nesses livros? Eu vou dizer a você o que há de escrito nesses livros? Nesses livros constam as ações desses reinos com respeito ao domínio que receberam. Olha aqui para mim. Olha aqui. nós vamos dar conta a Deus de tudo o que fazemos com o que Ele nos deu. Nós vamos dar contas a Ele. Então, meu amigo, ponha a mão na consciência. Deus te deu o poder para que você cuide das pessoas, eduque e guarde e não para que você as use como um trampolim, como uma prancha. Você não foi chamado para oprimir. Você foi chamado para suprimir a opressão. Foi para isso que você foi chamado. Pois o tribunal de Deus se assentará e julgará nossas ações segundo o domínio que recebemos sobre as coisas que lidamos e decidimos. É uma informação nova para nós. E vai dizer, então, que acontece o julgamento e todos esses reinos são condenados e o verso 12 vai dizer que lhes são tirado o domínio. O domínio é tirado deles. Quem deu pode tirar. Ele tira o domínio. Então, vai dizer que ainda foi deixado ter um prolongamento de dias. Isso quer dizer que mesmo quando perderam o domínio, eles ainda continuaram existindo. Presta atenção nisso. nós encontramos essa ação no capítulo 5. Belsazar, ou melhor, Nabonido, já tinha perdido o domínio de Deus que Nabucodonosor tinha recebido. E esse domínio foi colocado sobre Ciro e Dario. E mesmo sem ter o domínio, eles ainda continuam por um período existindo. Só que o seu fim acontece quando o reino Medo-Persa assume o domínio que Deus deu e agora os destrói. E assim vai acontecendo com os reinos de maneira sucessiva. E assim acontece com o Império Romano que perde o domínio na fragmentação e no surgimento das dez tribos bárbaras, das dez tribos germânicas aqui representadas pelos dez chifres. Mas eles ainda continuam um tempo. Então você percebe que esse prazo que recebem depois que o domínio é tirado é o prazo que vivem ainda achando que tem o domínio eles não sabem que o domínio foi tirado e dado a outro. E agora eu quero dar um salto escatológico com você que é um estudante das profecias. Vai chegar o dia em que a porta da graça se fechará e não haverá mais salvação. O ponto de interrogação que fica pra nós pensarmos é que quando ela se fechar nós não vamos saber. Iremos achar que ainda dá tempo mas ela já fechou e já fomos selados. Então o dia de você decidir é hoje porque o tribunal de Deus está sentado julgando. Hoje é o dia de você decidir. Bom, alguém precisa dominar, alguém precisa receber o domínio e a partir do verso 13 vai dizer que alguém semelhante ao filho do homem ou como o filho do homem se dirige carregado imagino eu por uma nuvem e o verso 14 vai dizer e foi lhe dado domínio e a glória dos reinos para que os povos nações e homens de todas as línguas o servissem o seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Aqui o paralelo desse filho do homem que recebe o reino é o mesmo com a estátua do capítulo 2 a estátua não, perdão a pedra que é lançada essa pedra significa um reino um reino eterno o reino de Deus assim como a vinda do filho do homem que recebe o domínio é a vinda do reino de Deus e o filho do homem Jesus Cristo ele é o nosso rei é ele quem vai dominar pela eternidade. Daniel vai dizer no capítulo no verso 15 no verso 15 do capítulo 7 ele vai dizer que ele ficou perturbado com isso e ele então chega perto de um dos que estavam na visão junto com ele e fala assim rapaz me explica isso aí eu quero entender isso e esse ser então começa a explicar no verso 19 vai dizer assim então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal que era diferente de todos os outros terrível ele vai dar outros detalhes Daniel pergunta parece que Daniel entende bem os três primeiros reinos não há dúvida para ele mas o quarto chama atenção mas não só o quarto animal mas o chifre pequeno chama mais atenção e ele vai dizer no verso 21 eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do altíssimo e veio o tempo em que os santos possuíram o reino aqui no livro de Daniel os santos eles são classificados assim porque eles não pertencem ao reino no qual estão servindo ok e isso é interessante quando você olha para a Babilônia e para a Bíblia lá em Daniel capítulo 1 e realmente os judeus que estão ali em Babilônia eles não pertencem a Babilônia eles pertencem a Judá a outra terra a terra de Canaã e por serem estrangeiros eles são o povo mais assim propício a serem então oprimidos então quando você ler santos aqui no livro de Daniel não pense que são pessoas sim de santidade não são estrangeiros que estão sendo oprimidos por um governo opressor não só dominados por Deus mas usando o domínio que Deus deu de maneira indevida e sobre isso eu quero ler aqui um pedaço desse livro aqui o segredo de Daniel porque alguns podem não entender muito bem isso achando que Deus é o responsável por toda a violência que acontece no mundo presta atenção eu comentei no vídeo número 1 que até deu uma certa discussão que Deus é responsável por tudo que acontece com o seu povo e eu repito isso Deus é responsável por tudo que acontece com o seu povo então se você é um cristão batizado nas águas por imersão tudo que acontece na sua vida seja para te abençoar ou para te castigar vem das mãos de Deus mas eu não me refiro a ação de Deus sobre o mundo eu me refiro a ação de Deus sobre os seus filhos que se entregaram a ele e sobre a ação dos homens da violência no mundo tem uma passagem que vai dizer assim aqui na página 108 desse livro vai dizer assim olha a ideia de que Deus participa dos desvios sangrentos da história pode parecer chocante porém não devemos confundir a dádiva do poder com sua administração o poder está nas mãos de Deus ao dá-lo aos seres humanos ele coloca essa responsabilidade sobre eles o resultado é somente da pessoa seja bom ou mal essa é outra lição de humanidade que os poderosos que imaginam que o seu poder surgiu dos próprios esforços as escrituras nos lembram da fonte do poder e de nossa responsabilidade para administrá-lo com cuidado e pelo fato de que um dia Deus reivindicará o poder nos é permitido ter esperança o que Deus começou o Deus que começou a história também vai concluir lá você está percebendo? o mal que paira sobre o mundo são os homens usando de maneira errada o poder o domínio que receberam de Deus então meu amigo nós somos os responsáveis em grande parte da fome da dor da tristeza do mundo porque nós usamos de maneira indevida egoísta os meios os recursos que Deus tem nos dado muito bem aqui vai dizer o seguinte o verso 21 e eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles aqui nós temos uma demonstração que Deus permitiu que acontecesse com os estrangeiros ali no período em que Roma assim classificada por boa parte dos teólogos como sendo esse quarto animal e Roma papal Roma religiosa sendo esse chifre pequeno porque tem uma conotação de religião e no livro de Daniel as características humanas tem a ver com o poder religioso então deixa eu dar uma resumida para você o leão é Babilônia o urso é Medo-Persa a Medo a Mediapérsia o leopardo é a Grécia o animal terrível e espantoso é Roma Império e esse chifre pequeno que surge de Roma Império é sim Roma papal ou Roma religiosa essa agressão contra os santos do Altíssimo tem a ver com a interferência na religião na forma religiosa do relacionamento desses santos desses estrangeiros dentro do seu reino e ele vai dizer o seguinte olha só a partir do verso 24 os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino e depois dele se levantará outro o qual será diferente dos primeiros e abaterá a três reis esses três reis são as dez tribos tribos bárbaras que citei há um consenso entre os teólogos e críticos que esses três reinos são esses três reinos que são abatidos são os visigodos os vândalos e os ostrogodos ok? há um consenso mas vai dizer no verso 25 que este chifre pequeno com olhos e uma boca que fala insolência contra Deus proferirá palavras contra o Altíssimo magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei aqui há um paralelo muito forte com Daniel capítulo 2 quando no verso 21 Daniel vai dizer que é Deus quem controla os tempos e a lei e as estações isso mostra que a ação desse chifre pequeno seria se colocando como Deus no lugar de Deus oprimindo o povo de Deus ok? isso é importante você guardar o verso 26 vai dizer assim ah, voltando um pouquinho vai dizer e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo dois tempos e metade de um tempo isso mostra que durante um período que em profecia acreditamos ser 1260 anos ou uma ligação com as 42 semanas do livro do Apocalipse um período em que Deus permitiria que as ações desse chifre pequeno ou sendo bem mais claro com você Roma papal Roma religiosa traria dano contra a crença contra o relacionamento ao Deus vivo tá bem? no verso 26 vai dizer mas depois se assentará ao tribunal e aqui é uma alusão lá ao verso 9 para lhe tirar o domínio e para destruir e consumir até o fim o texto termina dizendo que o reino será entregue para os santos do altíssimo uma uma forma uma ilustração uma uma parábola para dizer que os santos do altíssimo receberão de novo o reino é uma forma ilustrativa de dizer que este povo voltaria para a sua terra e esta terra tem o reino de Deus ok? vai terminar o texto dizendo aqui terminou o assunto quanto a mim Daniel os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu mas guardei essas coisas no coração sabe meu amigo minha amiga o livro de Daniel é um livro que devemos estudar com muito cuidado com muita profundidade o próprio Daniel aqui parece ter guardado isso no seu coração parece que ele não entendeu tudo então não se preocupe em tentar entender tudo sabe se fôssemos parar para conversarmos só sobre o Daniel 7 eu te garanto que teremos um vídeo aqui de quase duas horas e não falaremos tudo porque há muitos detalhes então não se contente apenas com esse estudo superficial e eu digo isso porque estamos abrangendo aqui uma maneira superficial do estudo para dizer a você que Deus tem o domínio do tempo e da história Deus tem o domínio do tempo e da história e eu quero falar com você Deus tem o poder de mudar sua história Deus tem o poder de transformar sua história de transformar sua vida Deus tem o poder de transformar você então meu amigo se te faltam forças comece a orar se te faltam palavras comece a estudar e guarde as transformações que Deus tem feito na sua vida suas necessidades guarde no seu coração para que Deus conclua a história da sua vida dando a você um reino eterno cujo rei é Jesus Cristo meu desejo é que você guarde e que esse conteúdo ajude você se você tem mais alguma dúvida eu quero que você escreva aqui embaixo se você tem mais informações escreva aqui embaixo escreva nos comentários eu sei que esse conteúdo agora ele é um pouco superficial mas eu também não quero aprofundar demais pois senão o nosso tempo ia ficar muito extenso o que eu peço a você é que aprofunde seus estudos na Bíblia procure bons livros adquira bons livros invista em bons livros eu tenho aqui dois ótimos livros que vão ajudar você a entender Daniel como você nunca pensou que entenderia o que eu estou compartilhando com você é um pouco do estudo desses dois desses três livros então eu peço a você que compartilhe esse vídeo com seus amigos compartilhe com a mensagem Deus tem o domínio sobre a história principalmente pela história da sua vida que Deus abençoe você vamos orar bom Deus Deus guarda essas palavras no nosso coração ilumina-nos e ajuda-nos Senhor em nome de Jesus amém semana que vem o capítulo 8 de Daniel é imperdível eu te aguardo lá que Deus abençoe você até semana que vem te amo te amo tchau 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 Obrigado.